Senhoras e senhores, boa tarde a todos, é um prazer tê-los aqui nesta reunião em que iremos dar posse à comissão de pessoa com deficiência estabelecido nesta casa e muito me honra por ser o mais antigo e foi-me oferecido esta oportunidade para presidir esta sessão de posse. Já conosco presente, deputado Júlio Rocha, deputada Gisele Monteiro, deputado Fred Pacheco, deputado Munir Neto, deputado Valdeci da Saúde, justificando o seu atraso em razão da locomoção de São João de Militia para aqui, está encontrando dificuldade. Antes de entrar propriamente no ato, eu quero fazer o registro que muito me honra ser membro dessa comissão e estar presidindo esse ato. Haja visto que eu tenho um filho que me dá muito prazer, que milita nessa área da saúde, doutor Renato Fernandes de Paula. Hoje ele está como vice-presidente de Esporte, Saúde e PCDs da Secretaria de Esporte e segundo o próprio secretário e o governador do Estado já publicou isso em suas redes sociais e foi algo que aconteceu de melhor até então na Secretaria de Esporte, nesse início de mandato de governo, do mandato do governador Cláudio Castro. Haja visto que não havia essa secretaria e ela é de extrema importância, não é? A Secretaria de Esporte, a vice-presidência de Esporte e Saúde, PCDs da Secretaria de Esporte. Isso porque meu filho tem tido expertise nesta área, é doutor, formado na Inglaterra e é fisioterapeuta. Hoje ele é membro da coordenação que promove o projeto Praia para todos, quem não conhece Praia para todos, é a possibilidade do acesso às pessoas que talvez nunca tenha tenha tido provado o gosto da água do mar e ele tenha tido essa iniciativa junto com vários companheiros e ele é também membro da Federação de Futebol Futebol em cadeira de Rodas. Alguém pode pensar, como pode um futebol em cadeira de rodas? Mas futebol não importa se a pessoa é portador de deficiência, mas as emoções são as mesmas. Então o fato de nós já cooperarmos com essa expertise do meu filho nesta área, nos honra muito presidir essa eleição. Havendo número regimental e nos termos do artigo 35 do regimento interno, declaro aberto a reunião de instalação da Comissão de Pessoas com Deficiência, conforme ato EGP nº 21-2023. Quero agradecer a presença de todos. Estamos reunidos para eleger o presidente e o vice-presidente da Comissão de Pessoa da Pessoa com Deficiência desta Casa neste ato, neste ano de 2023, com abertura da nova legislatura. Gostaria de submeter às vossas excelências o nome do deputado Fred Pacheco para a presidência e do deputado Júlio Rocha para a vice-presidência. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Com a concordância de todos, declaro eleito o deputado Fred Pacheco. Parabenizo vossa excelência e passo a palavra para as suas considerações, não solicitando de todos nós uma salva de palmas. Agradeço a todos e passo a presidência ao presidente, deputado Fred Pacheco. Apresados amigos, primeiro, gostaria muito de agradecer, nobre colega, vossa excelência, deputado Tony de Paula, pai, que carinhosamente nós todos já estamos chamando de pai no plenário, não é? O senhor sabe o carinho que nós temos tido, a receptividade, enfim, toda a nossa convergência, sobretudo em relação aos valores que pregamos, não é? O senhor sendo um pastor evangélico e o senhor sabe também da minha militância em relação às questões que envolvem a Igreja Católica, então nós convergimos naquilo que mais nos motiva a viver, que são os ensinamentos do nosso mestre Jesus Cristo. Mas hoje estamos aqui nessa casa e muito me honra estar neste lugar. Eu queria também saudar o deputado Munir Neto, meu querido amigo Júlio Rocha, deputado que hoje me dá a alegria de ser então vice-presidente aqui desta comissão da Pessoa com Deficiência, também a deputada Gisele Monteiro, muito obrigado pela presença aí, saudando também o deputado Valdeci, da Saúde, que também fará parte desta nossa comissão. Eu queria, eu acho que faz muito sentido para mim fazer parte desta comissão, por entender que hoje a nossa principal missão é defender a vida, é defender os valores da vida, é defender os valores daqueles que precisam viver, que precisam existir e coexistir em um mundo que é inseguro, em um mundo que hoje tem sido cada vez mais hostil para todas as pessoas, mas sobretudo as pessoas com deficiência que sofrem o dia a dia a injustiça de um mundo que é absolutamente desigual. E nós precisamos então sofrer junto estas dores, precisamos viver junto as dores para buscar juntos as soluções para fazer com que o mundo pare de ser desigual, para que cada vez mais nós tenhamos a certeza de vivenciar que deficiente não é a pessoa e sim o mundo, que precisa se adequar para fazer com que as pessoas vivam em um mundo de equidade e consigam simplesmente viver e não sobreviver diante de uma calçada onde não é possível andar com a cadeira de rodas porque esta calçada está ruim. Nós precisamos, nós temos hoje, aqui eu tenho a alegria de ter e terei a alegria de estar sendo absolutamente munido de informações e ajudado nesta comissão pelo Charles, que está aqui, cego, que faz um brilhante, sempre fez um brilhante trabalho na comissão da pessoa com deficiência e digo isso porque sei do trabalho do Charles através do meu irmão Márcio Pacheco, que foi deputado nesta casa durante três mandatos e já exerceu a presidência desta comissão com muita sabedoria e o Charles está aqui para dizer não só de todo o feito realizado, mas também das suas dificuldades como pessoa com deficiência que é. Mas o meu sonho, deputado Munir, deputado Ottoni, é que o Charles saia da casa dele absolutamente sozinho e vá a qualquer lugar e consiga ter a autonomia que qualquer pessoa que consegue enxergar tenha, que ele possa desempenhar todas as suas funções absolutamente com toda a tranquilidade absoluta. Este é o meu sonho aqui diante desta comissão. E o meu trabalho vai ser este, fazer com que o mundo seja absolutamente igual a todas as pessoas. Para que a gente pare de ser capacitista, que a gente pare de ter um discurso de pena, que a gente pare, pare, absolutamente. Isto precisa acabar. A pessoa com deficiência tem direitos. A pessoa com deficiência é uma pessoa que só quer viver. Só isso. Quer conseguir estudar, quer conseguir ir para a sua faculdade, trabalhar, acordar e viver. Ir à sua igreja, ir ao seu culto, dirigir o seu automóvel. Ela quer se sentir digna, visível. E não alguém que é digna de pena, daquele que é taxado como normal. Não. Todos nós somos absolutamente normais quando estamos existindo. E o mundo não está pronto para receber estas pessoas. E nós, que estamos aqui, então, trabalhando nesta comissão, nós vamos lutar para que isso mude. Talvez a minha geração não vá enxergar isso. Mas nós não podemos sair daqui deste lugar sem plantar as sementes necessárias para fazer com que o mundo seja, de fato, digno. Para fazer com que essas pessoas existam, sejam visíveis, sejam amadas, sejam tratadas com toda a dignidade que qualquer pessoa merece. E esta vai ser, sem dúvida nenhuma, a minha luta como presidente desta comissão. E eu já agradeço a honra de tê-los ao meu lado para fazer com que, de fato, isto aconteça. Que nós possamos fazer desta casa uma casa de serviço para todas as pessoas. E, neste caso especial, cuidar das pessoas com deficiência para que elas tenham, de fato, uma vida digna, que elas tenham uma vida absolutamente autônoma e que possam ser felizes. Porque foi para isso que nós nascemos. Nós, todos. Todos nós. Nós nascemos para ser, cada um de nós, para ser felizes neste mundo. Eu tenho também a alegria de ter ao meu lado, hoje, agradeço a presença dele aqui, o Augusto César, que está aqui, que até bem pouco tempo era coordenador da Subsecretaria de Cuidados Especiais e cuidava também de todas as demandas da subsecretária em relação à pessoa com deficiência. É pessoa com deficiência. Então, além de ser pessoa com deficiência, tem um filho autista, que é uma preciosidade para todos nós, me ensina a viver o João. Porque o João vê o mundo de uma forma que eu não vejo. E o João tem as suas dificuldades de comunicação, tem as suas... a sua singularidade. E nós sofremos com algumas singularidades que o João passa. E nós sabemos que, então, o que nos cabe fazer? Garantir que o João se comunique. E eu não vou conseguir garantir que o João se comunique por ele. Talvez eu não consiga fazer isso. Apesar de conhecer a dor do pai, que todos os dias luta para que o João consiga se comunicar. Mas nós podemos fazer não com que o João se comunique. Não. Talvez isso não aconteça da forma que o Augusto espere, ou da forma que eu desejo, ou que eu sonhe. Mas eu posso, sim, fazer com que o mundo esteja preparado para acolher a comunicação do João. Isto eu posso fazer. Isto está na nossa missão de vida. fazer com que os lugares estejam preparados para ouvir o João. Mesmo que ele não se comunique como eu. Esta é a nossa missão. E hoje o Augusto me dá o prazer de estar comigo. De fazer parte da minha equipe e fazer com que este sonho se realize. Porque são vidas. Nós precisamos cuidar de vidas aqui. Assim como o deputado Ottoni falou do Renato, estou vendo ele aqui. Obrigado pela presença, Renato. E esse trabalho precisa ser conjunto. A comissão da pessoa com deficiência precisa ser um braço estendido para alcançar as secretarias, para ser uma voz, de fato, no parlamento da Secretaria de Esportes. E nós sabemos, Renato, e eu digo isso porque o meu irmão falava muito isso também, como é difícil falar das questões da pessoa com deficiência. Porque não se recebe a prioridade necessária. Mas nós precisamos mudar essa realidade. E eu vou contar muito contigo. Para ter, de fato, voz na Secretaria de Esportes, para que nós possamos ter, de fato, voz na Secretaria de Transportes, para que nós tenhamos voz na Secretaria de Cultura, para que realmente as coisas comecem a andar, mudar, evoluir, para que a pessoa com deficiência tenha dignidade. É só isso que nós queremos ter. Nós precisamos lutar para que eles existam, sejam visíveis, sejam autônomos e consigam viver e ser felizes. Cada um com a sua forma, cada um com a sua vivência, cada um com a sua experiência. E aqui eu gostaria de encerrar esse momento, então, dizendo que, mais uma vez, muito me honra fazer parte dessa comissão que, mais uma vez, digo, repito, foi já comissão presidida pelo meu irmão Márcio Pacheco. E continuar este legado com a mesma energia, ou talvez agora com mais energia ainda, porque eu estou no meu primeiro mandato, portanto, assumo este momento com toda a energia possível para fazer o que puder, o melhor que possa fazer. Então, antes de encerrar também, queria agradecer também a presença do nosso deputado querido, o deputado Carlos Macedo, que está aqui. Muito obrigado, deputado, pela presença. Muito me honra também a tua presença aqui hoje. E queria dizer que nós vamos estabelecer o horário desta reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência às terças-feiras, às 11h30. Também na medida, claro, evidentemente, na medida que tenhamos os projetos, as motivações para as discussões, falaremos, então, em conjunto para marcar e agendar, mas está já definido a terça-feira como um horário para que tenhamos essa nossa reunião. queria também registrar a presença da minha querida amiga Yolanda Hermógenes, que está aqui, que também fará parte da nossa equipe, da comissão. Yolanda trabalhou muito tempo com um grande amigo e legislador, talvez um dos grandes legisladores da Pessoa com Deficiência, o Otávio Leite, que foi vereador, foi deputado federal durante muitos mandatos. Yolanda, então, também, para vocês terem noção, ela é uma pequena gigante, minha gente, porque é pequena em tamanho, mas é uma gigante em conhecimento. então a gente está buscando literalmente um timaço de peso para nos ajudar a fazer com que esta comissão seja uma comissão de excelência, porque essa é a nossa missão. Então, terças-feiras, às 11h30, e não tendo, então, nada mais a tratar, secretário, gostaria de passar a palavra, então, aos nobres deputados que estão aqui presentes, que estão me dando a honra dessa presente, antes de fazer parte comigo desta comissão, passo a palavra aos nobres deputados, por favor. Boa tarde, presidente, boa tarde, demais deputados, boa tarde a todos aqui presentes, é uma grande honra fazer parte da comissão da pessoa com deficiência. Há uma hora e meia atrás, eu, o deputado Ottoni, a deputada Gisele, mais três deputados, assumimos a comissão da criança, adolescente e idoso, na qual eu vou ser o presidente. E falei da minha experiência na área da assistência social da minha cidade natal, que é Volta Redonda. Fui por 15 anos secretário de assistência social da cidade de Volta Redonda, que virou uma referência nacional. Nós temos trabalho com criança, adolescente, idoso, mas temos um trabalho muito sério com a pessoa com deficiência. Nós temos várias unidades lá que trabalham nessa pasta. Nós temos um centro-dia para a pessoa com deficiência, que é o CAPED. Nós temos uma residência inclusiva. Apenas quatro cidades do estado do Rio de Janeiro têm essa residência, que é um absurdo. É a residência onde a pessoa com deficiência perde o vínculo familiar, não tem aonde ficar e acaba vindo por conta do município, numa residência do município. Temos lá duas colégios para autistas. Temos um trabalho sério de inclusão nas escolas e no mercado de trabalho. então, deputado, presidente, eu quero trazer toda a minha experiência e trabalhar em prol da pessoa com deficiência de todo o estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para somar com você e com todos os membros da comissão. Muito obrigado e uma boa sorte para nós. Valeu. Muito obrigado. Deputado Ottoni? Nosso vice-presidente, por favor, deputado Júlio Rocha. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Fico muito feliz de participar dessa comissão, de ser teu vice-presidente. Tenho certeza que vou aprender muito com o senhor. O tema das pessoas com deficiência é um tema muito bonito de se falar, é um tema muito legal de se abordar, mas na hora de botar em prática não funciona. Todo mundo tem leis para criar, tem ideias para colocar em prática, mas a gente tem que começar a analisar que o que nós mais temos é leis. Mas o que menos tem são as leis funcionando. A empatia não é você se colocar no lugar do outro, é você se colocar no lugar do outro e resolver o problema. Nós, como políticos, como parlamentares, nós temos a oportunidade de transformar a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. eu acho que é a hora realmente da gente arregaçar as mangas, da gente ver que um cidadão com alguma dificuldade a mais tem para pegar um ônibus. Se para a gente já é um transtorno, imagine para uma pessoa que tem uma dificuldade a mais. Eu coloco dificuldade a mais, não deficiência. Então está na hora da gente arregaçar as mangas, da gente ir para dentro, ver quais projetos nós temos na casa que não funcionam. Não está na hora da gente ficar criando lei, criando lei para dizer que a gente tem uma ótima produção legislativa, não. Está na hora realmente da gente arregaçar as mangas e ver o que está funcionando e o que não está. Muitas das vezes, hoje, a gente tem criança com espectro autista nascendo toda hora. Muitas mães abandonadas, mães solos. a gente tem uma dificuldade danada de profissionais nessa área. Muitas das vezes, os municípios querem dar uma saúde mental de qualidade para as crianças e não tem profissionais capacitados. Então, acho que é momento da gente tentar resolver, tentar não, está no momento da gente resolver os problemas nas raízes. Hoje, a comissão está formada, se eu não me engano, e desculpe se eu errar, eu acho que por cinco deputados fora o membro que são de primeiro mandato. Então, a gente está cheio de gás para trabalhar. Eu acho que é hora da gente começar a dar uma resposta para a sociedade, arregaçar as mangas e trabalhar. E se tiver que ter reunião toda semana, estarei aqui com a disposição, porque amanhã, eu não sei, hoje são vocês que estão tendo esses problemas para resolver, amanhã pode ser eu. quantidade de pessoas com uma dificuldade a mais, só está crescendo no nosso Estado e no nosso país. Vamos trabalhar para a gente poder, pelo menos, melhorar a vida e dar dignidade para essas pessoas. Senhor presidente, dando apenas uma informação e colaboração, existe um no programa da Secretaria de Saúde do Estado o SER Centro de Especial de Reabilitação, Centro Especializado em Reabilitação. Nem todos os municípios têm plantado o SER. Isso verificamos através da Secretaria de Esporte que nem todos os municípios têm plantado o SER, Centro Especializado em Reabilitação. Seria muito oportuno que essa comissão cobrasse do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, a implantação desse SER em todos os municípios. Digo isso porque já falei aqui na abertura da nossa fala de que nós estamos apresentando já, protocolamos, um projeto de lei para estabelecer nesse SER um núcleo esportivo vindo da Secretaria de Esporte porque entendemos que esporte é saúde e muitas das vezes o SER tem essa função de reabilitar o paciente, a pessoa que está em tratamento, mas muitas das vezes essa pessoa é reabilitada, volta para casa, mas não, o fato de não praticar um esporte que a gente entende que esporte é saúde, essa pessoa volta novamente a adoecer e precisar novamente estar, receber o tratamento que o SER ofereceu anteriormente e entendemos que a prática do esporte junto com o SER nos municípios vai possibilitar essas pessoas portadoras, pessoas com deficiência se reabilitar mais rápido e não voltar à situação de outrora. Gostaria de trazer essa informação a esta comissão. Muito obrigado, deputado. Bom, eu gostaria de fazer uma retificação, o horário, o dia, não será mais na terça-feira as nossas reuniões, será quinta-feira às 11h30. O secretário acabou de me passar essa informação, então, às quintas-feiras, 11h30, é o horário que estará agendado, então, para as reuniões da Comissão da Pessoa com Deficiência. Deputada Gisele, que está conosco agora também, gostaria de dar a palavra. Muito obrigado pela presença, principalmente por ser um reforço feminino, acho que a gente vai brilhantar a nossa reunião. Psicóloga, então, muito obrigado. Por favor, gostaria de dar a palavra antes de encerrar este momento aqui desta comissão. Excelentíssimo presidente, senhor vice-presidente, excelentíssimo, estou muito feliz de fazer parte dessa comissão junto aos senhores, sair correndo da outra comissão, porque eu disse, não, eu tenho que fazer parte, eu quero a fala como deputada, como mãe, como mulher, como psicóloga, como coach, como mentora, como gestora de RH, eu sou a mulher que estou aqui participando e eu falei assim, não preciso dessa foto, vou retornar para a próxima comissão, mas eu vim correndo, quero mais uma vez parabenizar e dizer que eu estou muito animada de fazer parte junto aos senhores. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença, então, de todos os nobres deputados, as pessoas que estão aqui, muito obrigado pela participação conosco, a participação de vocês é muito importante, é essencial para que o momento de fato aconteça da melhor forma possível, mais uma vez me colocando aqui à disposição, o gabinete também, 1402, está à disposição, e vamos juntos nesta luta, de fato, pela pessoa com deficiência. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a sessão, esta reunião, neste momento. Muito obrigado a todos. A